Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR para levar até você as notícias do governo federal. Olha, o Executivo tem buscado cada vez mais afinar o diálogo com o Legislativo para aprovação de projetos considerados prioritários. Vamos então conversar com o repórter Paulo Assalba, ele está lá no Palácio Planalto. Paulo, o Executivo está de olho no Congresso, já que existem muitos projetos que são de interesse do governo, não é isso? Boa tarde, Leandro. É isso mesmo, tanto que hoje o Congresso Nacional está com um dia cheio. Depois de analisarem os vetos presidenciais, deputados e senadores devem votar a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017, que, entre outros indicadores econômicos, prevê um saldo negativo nas contas públicas de R$ 139 bilhões, motivada em grande parte pela queda na arrecadação de impostos. Encerrada a sessão do Congresso Nacional, inicia-se a sessão na Câmara dos Deputados, que vai analisar os destaques em relação ao projeto de lei que renegocia a dívida dos Estados com a União. O texto base desse projeto já foi aprovado pela Câmara há duas semanas. No Senado, a matéria de maior importância para o governo federal é a proposta de emenda constitucional que desvincula as receitas da União até 2023, permitindo que o governo federal execute de forma livre 30% das receitas orçamentárias. A votação vai ser em primeiro turno no Senado desse mecanismo, que também vai ser estendido, também vai valer para estados e municípios. Leandro? Agora, Paulo, como é que está a tramitação do projeto que prorroga o programa Mais Médicos? Olha, essa medida provisória foi aprovada ontem pela Câmara dos Deputados e, na verdade, prorroga a permanência de médicos estrangeiros no programa por mais três anos aqui no Brasil. Ela vale tanto para médicos estrangeiros que estão trabalhando no país e não tiveram o diploma revalidado aqui no Brasil, quanto para médicos brasileiros que se formaram no exterior. O Mais Médicos foi criado em 2013 com o objetivo de levar assistência médica para locais, regiões com carência de profissionais de saúde, além de periferias de grandes cidades. A medida provisória segue agora para o Senado e precisa ser aprovada pelos senadores até a próxima segunda-feira, 29 de agosto, se não perde a validade. Volto com você no estúdio, Leandro. Obrigado, Paulo, pelas suas informações. O La Sálvia vai continuar no Palácio Planalto acompanhando a movimentação por lá. E agora a gente vai falar de economia. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, começou um ciclo de debates com os parlamentares. Na pauta, o novo regime fiscal, como é chamada a proposta de emenda à Constituição, que coloca um limite para o aumento dos gastos públicos. O ministro lembrou que é preciso que o texto final da proposta seja legítimo e que, para isso, ele deve continuar o debate com os parlamentares. Estamos agora discutindo exatamente detalhes técnicos, etc., de todo o escopo do projeto e, principalmente, de questões relacionadas a como melhor fazer o devido controle e a consistência com o teto da evolução das despesas de educação e saúde. E hoje, no Rio de Janeiro, o ministro-chefe da Casa Civil falou sobre a importância da aprovação da proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos. Se nós não tivermos a aprovação da contenção das despesas, nós vamos ter uma expansão muito expressiva da dívida pública. Tem que ter um critério e o critério foi nós mantermos, contingenciarmos as despesas ao limite em que elas aconteceram no ano anterior, mais a inflação. E isto é inegociável para o governo. Não é para o governo, porque o governo passa. Dois anos e meio o governo foi embora. Isso é importante para o João, para a Maria, para o José. Nós temos que fazer com que o Brasil seja viável a longo prazo. Nós temos duas coisas que são absolutamente indispensáveis que sejam enfrentadas. Um, a questão da dívida pública, daí por quê? O teto. E dois, a reforma da Previdência. Caso contrário, em poucos anos, poucos anos, o sujeito chegará com seu cartão de aposentadoria no banco e não terá o dinheiro necessário para fazer o pagamento. E mais uma vez, o Rio de Janeiro abre as portas do Brasil para o mundo. Essa é a avaliação do governo com o fim dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Os turistas estrangeiros que aqui estiveram para as competições afirmaram que querem voltar. Uma ótima oportunidade também para aumentar as relações comerciais com o Brasil. Nós sempre tivemos muita certeza e confiança de que o Rio seria, e o Rio e o Brasil seriam capazes de entregar esses Jogos Olímpicos que nós entregamos, seguindo os mandamentos que nós estabelecemos desde o primeiro dia. Esses seriam os Jogos do legado, que esses seriam os Jogos da economia de recursos públicos. Nunca antes na história dos Jogos Olímpicos se teve tanto recurso privado, dos 7 bilhões gastos em arena, 60% vem do setor privado, e que nós faríamos jogos no custo, no prazo e sem elefante branco. Tudo ocorreu bem também na área da saúde. Nenhum caso de zika foi registrado durante os Jogos. Foi muito mais seguro para não pegar zika ficar no Rio do que ir para Miami. As atrações mais visitadas na Cidade Maravilhosa foram os Bulevares Olímpicos, o Corcovado e as praias. Quase 1 milhão e 200 mil turistas vieram ver de perto os Jogos no Rio. 410 mil deles, estrangeiros que afirmam querer voltar ao Brasil. Uma oportunidade não só de crescer o turismo dentro do nosso país, como também de aumentar os negócios. Quando se diz que 95% das pessoas que aqui vieram querem voltar, quando 98% diz que o brasileiro é o ser humano mais acolhedor, mais hospitaleiro que tem, por certo, seguramente nós deveremos ter capitalizado internacionalmente esta franquia. franquia que é também a pretensão do governo, prefeito e sei que a sua também, de nós transmitirmos para as nossas relações internacionais no campo negocial. E o sonho olímpico ainda não acabou por aqui. No dia 7 de setembro começam as Paralimpíadas. O ministro-chefe da Casa Civil falou também que o evento conta com total apoio do governo federal e os recursos estão garantidos. A importância dos Jogos Paralímpicos, ela está marcada pela presença do presidente na abertura dos Jogos. Ele estará presente na abertura dos Paralímpicos. A questão financeira, ela foi resolvida com o COI, com a representação aqui no Brasil durante as últimas reuniões e está totalmente solucionada. E sobre a venda dos ingressos das Paralimpíadas, o ministro espera que, assim como nas Olimpíadas, a procura aumente com o decorrer das competições. E quando os Jogos terminarem, o governo federal e do Rio de Janeiro estudam que parte das instalações sejam aproveitadas em outros estados. Um legado que pode se expandir pelo país. Prepare a sua torcida! Faltam 15 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil! E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 4 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.